A cobra jiboia foi filmada por um morador na pista de caminhada do Parque Flamboyant em Goiânia. O flagrante aconteceu durante a forte chuva que caiu na tarde de sexta-feira. No mesmo dia, uma equipe da Gerência de Proteção e Manejo de Fauna da Agência Municipal de Meio Ambiente esteve aqui no Parque Flamboyant, mas não conseguiu encontrar a cobra nas áreas de convivência frequentadas pela população. A AMA chegou a pensar que a jiboia havia voltado para dentro da mata. Foi só na noite do dia seguinte que o morador voltou a flagrar o animal, exatamente aqui onde nós estamos. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu fazer o resgate da jiboia. Ela estava escondida na roda de um carro estacionado nas imediações do parque. Por ser uma cobra, um período noturno, chuvoso, né, então imaginou-se que ela poderia ter procurado um habitat mais quente para se proteger da chuva. Foi por isso que foram começadas as buscas nos veículos. Que haviam bastantes veículos estacionados ao lado da pista onde ela foi vista pela última vez. Segundo os bombeiros, a jiboia tem cerca de um metro e meio de comprimento. E como não possui veneno, não oferece risco às pessoas. A orientação do corpo de bombeiros é que acione para poder verificar, fazer a captura. Pode ser que ela esteja também machucada, então ela tem que ser encaminhada para o local correto. O animal foi levado para o centro de triagem de animais silvestres da capital e deve ser devolvido à natureza nos próximos dias. Quem frequenta o parque admite que se assustou com a presença da cobra. O que você faria se estivesse passeando no parque e aparecesse uma jiboia na sua frente? Corria. Corria? Mas ela não é venenosa, ela está aí só curtindo o ambiente dela, né? Corria do mesmo jeito. Tem medo de cobra? Tem. Mas tem consciência de que o animal faz parte do ambiente repleto de matas e lagos e deve ser respeitado. Cobre, só de ser cobra já dá medo. Então, assim, mas a gente está tranquilo agora, que a gente já sabe que ela foi recolhida, está no bom lugar e que se tem mais algumas que queira que aconteça, que leva também.